Quantas noites você chorou? Quantas noites você chorou? E avisei muito na bola Com pessoas que eu conheci Já que as coisas que tá bebendo Em todo momento vejo Que isso me guia o meu desejo Hoje colho o que mereço Eu tenho forças pra voltar Nem forças pra continuar Quantas noites É fácil É enorme É a limpar no sangue É a solução de vez Na sua vida Quantas noites Quantas noites Eu chorei Sozinho Eu também Encontrar Uma salida Uma resposta Uma solução Curte amigo Amigo escute o que eu vou dizer Neste momento A dor e a decepção Porém não se entregue assim Não fique assim Algumas coisas são ruins, mas não é o fim O que eu quero é te ajudar É me levantar Quero ver você sorrir Volte a acreditar E em não ter pecado Atira a primeira fé A acusação que estava sobre ti Essa já era Você é escolhido Por um amor não merecido Quando percebeu Quando percebeu o sábado Não te pediu O meu papel Agir como o Senhor ordenou A malucação Como a minha soma Que salva a dor Quem sou eu pra te acusar Ou te condenar A minha missão é perdoar E te ajudar Se Deus te perdoou Quem sou eu pra te acusar Como disse Minha missão é te amar Quantas noites você amou 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 Eu sei que errei, confesso, me quei Pago preço, me conserto, mas quero que eu Você for perto Não estou cobrando nada, não quero mais de ver Que eu não quero mais de ver Que eu não quero mais de ver Gente, é de toda a fé, não pode atrever Eu quero demais, vá pelo caminho da paz Eu quero mudar de vez, me consertar Eu quero reescrever o meu futuro Me dá uma chance de contigo andar Andar, não quero mais de ver Eu quero encontrar uma solução Eu quero encontrar uma saída Quanto é uma saída Eu sou de uma viragem Quanto é o que eu chorei Eu chorei Quantas noites eu amabei É uma saída É uma saída É uma saída Deu seu cachorro É uma saída É uma saída É uma saída De vez na sua lua virada Quantas noites você achou Quantas noites você achou É da música Eu dedico a todas as pessoas Que verem a vida Então amem, ajudem e não julguem Amém? Glória a Deus Amém